É, 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 é o DJ magro, pô Toma, toma delão, caralho Esse é o DJ Juan, o DJ que elas desejam De aquelas que é putaria, o bonde não te cobra nada De aquelas que é putaria, o bonde não te cobra nada Toma perua, toma que é de graça 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 Muito louco no baileiro, tu quer saber o que eu tô fazendo? Eu tô fudendo, 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 fudendo deno Muito louco no baileiro, tu quer saber o que eu tô fazendo? Eu tô fudendo, 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 deno Eu tô fudendo, 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 deno É o DJ magro, pô Toma, toma delão, caralho Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja De aquelas que é putaria, o bonde não te cobra nada De aquelas que é putaria, o bonde não te cobra nada Toma, perua, toma, que é de graça Toma, perua, toma, que é de graça Tô muito louco no bailão, tu quer saber o que eu tô fazendo? Eu tô fudendo, 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 deno Eu tô fudendo, 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 deno Eu tô muito louco no bailão, tu quer saber o que eu tô fazendo Eu tô fudendo, 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 fudendo